Fala, social media! Tudo bem aí? Seguinte, vou responder uma pergunta bem frequente, não só aqui da minha audiência no YouTube ou no Instagram, mas também dos meus alunos que estão estudando comigo para atuarem como social media. E a pergunta é a seguinte... Rejane, você acha que o social media deve responder comentários nas redes sociais e directs nas redes sociais dos seus clientes? Hum, o que você acha, cara pálida? A resposta para variar é depende. E depende do quê? Depende daquilo que você combinou com esse cliente. Se você fechou um contrato no qual está escrito que você vai fazer X posts por semana, que você vai editar os vídeos, que posts para o blog, vai escrever e lealtar os e-books, escrever os e-mails e que você vai responder os comentários nas redes sociais, sociais, você deve responder os comentários nas redes sociais. Agora, se você não combinou isso com o cliente, se isso não está embutido naquele seu trato inicial, aí acho que você não deve fazer. Porém, veja bem... Ah, Rejane, então vou mudar a pergunta. Você acha que eu devo contratar, que eu devo oferecer esse serviço ao cliente? Também depende. Depende se você quer essa disponibilidade. Eu vou falar aqui do que a gente faz aqui na Like. Quando a gente fica responsável por responder os comentários ou responder os directs dos clientes, que a gente não faz para todos os assuntos, a gente faz para alguns assuntos específicos, a gente aprende muito de volta com isso. Por exemplo, quando a gente responde comentários, a gente tem ideias de conteúdo. Então, os social mídias que trabalham aqui na Like, eles gostam de fazer esse trabalho. Às vezes, o profissional não quer que a gente faça, ele quer ele responder. Mas, mesmo assim, a gente vai lá e fica de olho nos comentários ao conteúdo que a gente colocou. Fica de olho nos directs que vêm sobre o que a gente postou. Porque isso é importante para a qualificação do nosso trabalho. Então, cara pálida, mesmo que você tenha combinado que não vai responder, ou mesmo que o cliente não queira que você responda, que ele acha que isso é um trabalho dele, pessoal, você deve estar atento a esses comentários, porque eles podem direcionar o seu conteúdo e, inclusive, economizar o seu tempo, porque, às vezes, essas perguntas, ou esses comentários, ou esses directs, já vêm com o próprio tema de um próximo conteúdo. Valeu? Então, assim, se você combinou, você faz. Se você não combinou, você não faz. Porém, os comentários são substrato para o seu trabalho em redes sociais. Um beijo! Ah, já sabe, se caiu aqui de paraquedas, te inscreve aqui nesse canal. Fica comigo, porque eu falo bastante de Instagram, de redes sociais, para quem quer produzir o próprio conteúdo e também para quem quer trabalhar como produtor de conteúdo, que, no caso, é o nosso social media. Valeu? Agora sim, um beijo! Tchau! 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 Tchau, tchau.